Atenção, hein? Já vai começar no refrão. Vocês vão ter que cantar, hein? Se fizer, consegue o método, cai, consegue o método. Entendeu? Tá dando um tiro, hein? Deixa eu beber uma água aqui que eu tô com sede. Bebeu água! Não!!! Tá com sede? Não!!! Água mineral!!! Água mineral!!! Número dinheiro!! Bebeu água??? Não!!! Tá com sede? Água mineral!!! Água mineral!!! Água mineral!!! Água mineral!! Você vai ficar legal!!! É que vai ter o meu sonho